No Brasil, o que não falta é vagabundo. Se desse pra ter um lugar só deles, teria que ser um lugar bem grande, mais ou menos do tamanho de uma cidade de porte médio. Porque segundo dados do Infopen, o Brasil tem quase 500 mil presos, sendo a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo o topo do ranking para apenas países como os Estados Unidos e a China. O que tem por aqui também são os programas de TV que passam a rotina da polícia, e às vezes eles entrevistam presos em flagrante que são muito sem noção. Por isso eu resolvi trazer oito reportagens policiais que são muito engraçadas, ou no mínimo hilárias. Então assista esse vídeo até o final, porque vale muito a pena. E se gostar do vídeo, deixe seu like. Mas se é novo por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Gustavo Fabrício e esse é o canal Brasil Curioso. Me dê uma chace aí, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde. Combinado? Então é isso aí, vamos pro vídeo. E se você também gosta de vídeos sobre carros, listas automotivas e curiosidades diversas do mundo dos carros, se inscreva também no meu outro canal, o GT Carros. Lá tem vídeo novo todo final de semana, sempre às 5 horas da tarde. Então é isso aí, agora sim, vamos pro vídeo. Pra começar, temos um cidadão que foi pego no flagra por um bombadão que não estava muito cheiroso pro seu gosto. Olha só! Deram uma chapiscada lá, você tá com o peito sujo, e o que foi isso? Não, isso aqui foi tentar correr dos heróis. Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro? Como é que foi? É, eu pulei o muro, eles me... eles me tacou pedra. Aí me acertaram, eu caí no chão, o bombado aproveitou e me pisou em mim e tudo, machucou minha perna, aí pra você ver, covardia. Falei pra ele, eu não precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Rapaz, pulou o muro pra dentro, na hora de pular pra fora... Tava embasado. Nelioto, vem cá, quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, Fidorento. Agora vem cá, a hora que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia, não faz isso não, o subaqueiro tá batendo, o braço do cara tava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra eu chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, ele tava ruim não, mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer eu ser de vômito, eu pensei que o subaqueiro tava bravo, mas ele tava mais. E ele pagou de polícia também, rapaz. Já outros meliantes estavam vendo o sol nascer quadrado, mas não estavam muito felizes com as acomodações oferecidas. Olha só. 13, 13. Tinha 14, um consigo ser liberado, agora olha a situação, amigo. Uma situação complicada. É, muito complicada mesmo, assim, dois dias que nós não tomamos nenhum banho, a água é pegando fogo, aqui é tudo no sol quente. Água de bebê. A água vai beber. Vem gelada pela fome, mas não tem como, porque é bem quente. Mente de uma hora, bicho, fica mesmo que fogo. Uma hora dessa aqui, quer dizer, quase três horas, o sol deu uma parada, mas a quentura é... Desde 17 horas da manhã, que aqui o sol é pegando fogo. Tá, vozinha, não sei se você mostrou imagem do lixo lá. Olha, aquele lixo, aí vocês estão convivendo, estão fazendo as necessidades, fizemos aulas tudo aqui. Não pode nem fazer, porque senão ninguém não aguenta. É, quer dizer, vai ter que fazer, quando você dá pra lá, vai ter que defecar num saco e tentar jogar. Tentar rebolar, mas não tem nem como rebolar, porque é tudo trancado. Aí eu posso ir com a festa pro muro também, pra sujar o muro ali. E outra situação, se vocês quisessem fugir, olha aí, olha a situação do braço, mostra aí a situação do braço, do detente. Olha aí, a situação é uma situação sub-humana. Mas ele tá por um, vem tudo aqui. Ali, tudo ali, aquilo ali é lixo, cebozeiro. É, só cebozeiro, a bosta é tudo. Até tá por outro aí, por debaixo do vaso aí. E quer dizer, que se vocês quisessem fugir... No cinto é uma brecha aqui, mal do mundo. Nós só queremos pagar o nosso dever e sair fora daqui, desse inferno. Nessa mesma reportagem, teve um malandro que resolveu mostrar que sabe cantar. Veja só o vídeo e me conte aí embaixo o que você acha. Aí eu quero dar alô também pra Mara, sabe, Mara é a minha mulher, sabe, ficou lá em casa. Eu quero, eu quero que, eu amo muito ela, eu quero que Deus abençoe ela, dê muitos anos de vida, ela é a mamãe. E a música, a música? Eu dou musiquinha em homenagem a ela. A música? Não, eu vou cantar aqui, a casa das primas. Meu amor... Deixa suas coisas no portão, de madrugada chocolate vai buscar. Pena que durou pouco tempo. Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo. Chocolate médico com atarrombamento, isso me irrita, isso me irrita. Vou lá no ouro negro só meter uma fita. Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo. Chocolate médico com atarrombamento, isso me irrita, isso me irrita. Vou lá no liquigrafo só meter uma fita. Chocolate lá em cima, na casa da prima, na casa da prima. Eu arromba a parte baixa e meu colega de cima, na casa da prima, na casa da prima. Mais um vagabundo, mais uma palhaçada. Esse resolveu cobrar dois reais pra dar a entrevista. E veja só no que deu. São a criança e o adolescente. A gente pode falar com ele rapidinho aqui? Se eu quiser... Noel. Alex, então vamos cá, vamos gravar. Noel, vai dar Noel? Você tava agredindo sua filha ou não? Tá com medo pra que a gente vê, meu? Teve um pilantra também que resolveu entrar com um celular dentro de um presídio. Mas aonde ele guardou esse celular, você vai ter que descobrir. O magrinho que você tá vendo, Jean Ferreira Roque, tem 19 anos. Só que você não sabe o que ele fez. Foi pego pelos agentes de segurança da unidade prisional do Curaco Ecuara, tentando entrar lá com um smartphone, esse que você está vendo, um carregador e um fone de ouvido. Escondido sabe onde? No Anos. Jean, você disse em depoimento que você tava há três meses treinando. Como é que é isso? Não, a gente tava treinando pra ver quem entrava, né? Aí eu consegui entrar. Como é que era o treinamento, Jean? Era? Introduzia. É, eu introduzia. Coitava, ensaiava, botava camisinha, tirava, botava. O smartphone que você levou é maior e mais largo do que esse meu telefone aqui, Jean. Como é que você conseguiu essa peripécia? Treinando. Esse outro pilantra não estava muito feliz em dar reportagem. E começou a xingar o repórter. Vou falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa choscaria? Você filma e fala. Você é o bicho mesmo, hein, doido? O que você tem a dizer a respeito disso? Vai tomar no seu c... Não quer falar nada a respeito? Vai tomar no seu c... As vítimas aí se identificou você. Suspeito, otário. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras tão me tirando. A gente tá só te perguntando. Tem algum envolvimento seu nesse roubo da choscaria? Capê. Esse aqui é, no mínimo, um tanto estranho. Olha só. Roberto Paulo Pimentel Nazaré, conhecido como Robertinho, ou Au Au, foi preso por populares e policiais militares no bairro da Cremação, quando tentava assaltar esta senhora grávida. Eu não tenho nada a declarar. Eles estão falando que eu assaltei, então deixa eles fazer o que estão fazendo. Não posso fazer nada. Mas você assaltou? Não. Por que você diz? Porque assim, deixa eles fazer o que estão fazendo. Não posso fazer nada. Estou na mão deles e eu não posso fazer nada. E esse cordão, esse colar todo? Era esse da minha mãe. Você usa sempre? Sempre. E a unha aí é essa? Sim mesmo. Você só anda assim? Só. Tem algum nome diferente? Não. Como é que te conhece mesmo? Ela disse que... Au Au. Não tenho nada a declarar, nada a p***. É? Mas por que tu tá nervoso assim? Já não sei, não sei de nada, não sei de nada. Pronto. E por que tu tá falando desse jeito, cara? Só vou mandar um alô para o meu padrinho, que é o vila. Pronto. Quem é esse cara? Não sei de nada. E para encerrar, tem essas duas quengas que não estavam muito felizes porque não pagaram elas. Ou eles, né? E resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Fernanda Souza, de 18 anos, e Yasmin Fonte, também de 18 anos, falaram com nossa equipe. Ele falou assim para minha amiga, assim, você tem pedra? Eu falei assim, ai moça, eu não tenho pedra, você tem onde vende. Ele foi lá, buscou a pedra, cheirou. E daí a hora que chegou para pagar o nosso programa, não tinha dinheiro. Aí ele não quis pagar. Falei, não, agora você vai pagar, ué, na hora de cheirar, e p*** você dá. Agora se você quer pagar, não, você não vai querer pagar, gato. Além de eu fui na viatura, eu fui atrás da viatura, quase presa, a germada. Os policiais acreditaram nele me levar atrás do camburão e tudo. Isso já é um abuso de travesti. Então, eu quero falar que aquela maricona ali, não conseguiu dar o c*** frustrado, e disse que a gente roubou 800 reais dela. Tá ali em cima da mesa, 800 reais que ela disse que tem, né? E bom, esse foi o vídeo de hoje. Comente aqui embaixo o que você achou, e se gostou, deixe seu like. Mas se você ainda não for um inscrito, se inscreva agora, ainda dá tempo. Eu vou deixar aqui do lado outros vídeos do canal, que eu acho que você possa gostar. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau!